Durante o dia os pés andam muito e permanecem fechados nos sapatos. Por vezes até transpiram, o que origina cheiros desagradáveis à sua volta. Esses cheiros são verdadeiramente incómodos e você não sabe como desembarçar-se deles. Dr. Rachel desenvolveu para si as mini palmilhas ativas anti-transpiração Second Go para sapatos de salto alto, abertos ou fechados. Sem adesivo, aderem perfeitamente ao sapato, graças à sua estrutura alveolar, com efeito de ventosa e são fabricadas em material plástico especial que não deixa perder a sua forma. Basta colocar as mini palmilhas Second Go nos seus sapatos para evitar o escorregamento e aquecimento dos pés atenuando a transpiração. Liberta uma substância ativa de origem natural, anti-transpiração. Ajudam também a combater a transpiração e os danos que ela provoca. As mini palmilhas Second Go são anti-transpirantes, anti-derrapantes, discretas. A gama Dr. Rachel oferece uma vasta escolha de mini palmilhas. Second Go, duráveis, eficazes e laváveis. Second Go difunde uma substância ativa anti-transpirante. Fresh and Go difunde um perfume sutil de flores perfumadas ou de flor de algodão. Coal and Go difunde substâncias ativas, naturais, refrescantes, com discreto odor de mentol. Quando vai às compras, anda muito e cansa os pés. Nos seus sapatos de salto alto, abertos ou fechados, os pés aquecem, provocando desconforto. Torna-se verdadeiramente insuportável e não sabe como evitar o desconforto. Dr. Rachel desenvolveu as mini palmilhas Fresh and Go, com substâncias ativas, para sapatos de salto alto, que evitam o escorregamento e previnem o aquecimento dos pés. Muito simples de utilizar, basta colocá-las na frente dos seus sapatos e verá como caminhar se torna num prazer. As mini palmilhas ativas Fresh and Go libertam um perfume sutil e agradável. Mais confortável do que uma mini palmilha clássica, a palmilha Dr. Rachel conserva a sua espessura e o amortecimento ótimo, mesmo depois de longas horas a caminhar ou a dançar. As mini palmilhas Fresh and Go difunde uma substância ativa perfumada, são antiderrapantes e discretas. A gama Dr. Rachel oferece uma vasta escolha completa de mini palmilhas. Set and Go duráveis e eficazes. Sec and Go difunde uma substância ativa antitranspirante. Fresh and Go difunde um perfume de flores perfumadas ou de flor de algodão. Col and Go difunde substâncias ativas naturais refrescantes e um discreto odor de mentol.